Fala galerinha, mais um vídeo aqui de volta apresentando para vocês Tô aqui jogando Bronsties, se inscrevam no meu canal e ative o sininho e aperte o sino E agora eu vou escolher um Brawler muito bom que eu tenho esse aqui Vou apresentar para vocês, esse aqui é a Shelly, como vocês já sabem Eu não preciso mostrar porque vocês já sabem né Aí fizeram uma comédia com a Tara E eu vou jogar com o Leon E galerinha, se inscrevam no meu canal E aqui é o meu amigo Rodrigo, se inscrevam no canal dele E galera, deixa eu dizer uma coisa, eu e o Diogo vamos jogar com vocês Futebol É bom, é bom de bolo Não veio Eita, João ganhou carinho Sério? Sério, quer ver? Sério, cadê? Vai aí, tô com comida aí Espera aí Ai, tô no micrô Cadê João? Aqui Bom, um vez aí Abaixa mais Agora, com o João que tá lá Eita, vou te pedir com a minha amizade Vou pedir a minha amizade Vai lá em social Futebrão, futebrão Então galera, se inscreva no canal do Eitoque Eu vou baixar o aplicativo do Eitoque Aparece o like aí Vou assistir o maior like Por que você chora aí É por isso que eu tô no Uber, gente Galera, eu vou jogar do outro lado aí E galerinha A gente, eu vou começar logo Apertar ponto Galera, a gente vai jogar Melhor time Verdade Ô Rodrigo Ô Rodrigo já pegou, meu Deus Morri sem querer, gente Ai, meu Deus Ai, eu não vi Boa, Rodrigo Ai, eu sei que mudou Uder, uder, uder Uder, uder Boa Eu tô de último Ai, meu Deus Eu tô de reúte, velho Tirei, tirei, tirei Tirei Vai, tente, Rodrigo Ah, Rodrigo morreu, velho Boa, Rodrigo Vamos ir Não, boa, boa Gente, não acredito A gente tem que dar uma melhorada Pegou Pegou Eita, ficou ruim Ih, não pegou Boa, boa, boa Ah, eu saí da última, velho Abaixa Se o outro vai ficar ruim Isso, abaixa tudo Porque senão o outro ódio vai ficar ruim Eu vou lá em Rodrigo Cala a boca Ai, gente Caiu na minha útil Boa, caiu na minha útil Gente, não, gente Merda Morreu Gente, desculpa Por... Tem muito barulho É porque a gente tá na rua jogando Tem muito barulho Meu amigo, o Lucas Aí ele gritou Ele é um pouquinho legal Não acredito Não Esse boneco tá muito ruim Ah, não Fez outro, velho Esse boneco tá muito ruim Não, tá bugado o meu celular Tu perdeu um troféu, Heitor Cala a boca Desculpa, gente Porque meu amigo aqui Me atrapalhou Gente, é porque tem um menino Que ele tá gravando Eu passei porque ele Ele colocou o cachorro dele Um grande menino Ali, tu passou Agora sim, é o melhor tipo do Brasil Ah, futebol não Confere aí, velho Mas futebol não, velho Era pra eu mudar Pô, cachorro é empado Pá, uma não 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 É porque tá muito bugado, Rodrigo Eu não vou jogar mais com vocês Vocês dão um bug Ei, bora, três, dois, três Ei, bora, bora Com o bairro, três, dois, três Bora Não, você só quer ir com o melhor Ah, filho de abono Pai, bicho, cara Bora nós três contra a... Não, não Bora Ele tá gravando Outro mapa Outro mapa Não, não, velho Ô, galerinha Vou explicar pra vocês Eu também me representei Ó Eu moro em Cajueiro Seco Não fala não Senão as pessoas vão vir na tua casa, viu Vai raquear tua conta Vai fazer um bocado de coisa Eitor Quer que eu jogue pra tu aí pra ganhar? Ah, não Tem certeza? É Pelo menos tu jogava de crank, né? Deixa Quer, Diogo? Eu também Ah, Diogo tem o crank Quer jogar com o bô? Diogo Não, obrigado Tu ia gostar, vice Tá Tu não tinha um boão Não 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 Deixa Deixa Rodrigo Tu quer mudar e tudo Quer ver que a gente vai perder? O teu não aparece mais o nome não, né, Rodrigo? O meu aparece o nome Aparece o nome do quê? Cadê? Deixa eu ver A gente pode falar, bicho Peraí Aparece O teu não aparece O teu aparece Meu Deus, velho Você é muito burro, né? Uhum Tá fazendo o quê, Diogo? Que nem tu, né, Diogo? Eu não Eu tô atacando aqui Atacando, mas não atacando E a gente tá pensando pra atacar Ah, vem, vai se ferrar Não, tá muito bugado, galera Sério, tá muito bugado Quando eu vou pra frente O negócio vai pro lado É porque esse é o pior time É porque esse é o pior time, sabe? Aparece o quê? Aparece o quê? Aquela tua boxe é melhor do que tu, vi É, muito melhor do que tu não tem Tu não tem o Linho Eu tenho Então Eu tô de merda Tu não tem Tu não tem apanha Eu tenho Isso não muda nada Tu não tem também O Dinamite Eu tenho Tu sabe jogar Brown Stars Direitinho Vai bater essa pipe Não dá Não dá Esse time tá muito bom Vai, então Matar essa pipe Tu consegue Se tu não conseguir Tu não é melhor no Brown Stars Olha isso, velho O time tá muito bom Vou jogar na última Véi Deixa eu ver Ah, meu Pô, sério Meu Eu não tô 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 Putz, tem que atacar, velho Não perde Não, velho Eu vou sair Eu não vou jogar Ah, então vai fazer merda Deixa Estragou o vídeo da gente Eu não vou perder meu troféu de graça, não Então, na moral Ih, tu não tá esperando pra nada, né? Bora, eu vou Eu vou jogar com ele Então, não adianta tu ficar brabo, não Vai dar certo Eu quero matar a pipe Vai lá Não tem como, bicho Não tem como, bicho Os caras ficam em cima de mim Os caras querem Os caras querem coisa Opa, aqui o Dona Mac Os caras tão usando o hack Não dá Que hack Ah, eu acho que tu é o pior jogador que tem no Brown's Fire Então, porque eu tenho o Leon Não muda nada, então Porque tu tem o Leon Não muda nada Mentira, vamos ganhar Mentira, vamos ganhar Vamos ganhar Que é o melhor do Brown's Fire Que é o melhor jogador Quer saber? Vou deixar o Dona Mac destruir E eu não vou jogar de graça pra perder Meu Deus A galera Aqui, ó Gente, olha Eu vou mostrar pra vocês aqui Eles podem falar Cadê? 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 Sai, sai, sai Eu e Guilherme vamos jogar Brown's Fire Não é mito Ô, bicho Meu dedo diz grama Bora jogar Brown's Fire Bora jogar Brown's Fire Vai jogar tudinho Entra aí Então Convida Convida fúrios Pedi pra entrar Senhora Gente, esse é o meu pior dia de todos Gente, esse é o vídeo que eu vou mostrar pra vocês Então Deixa